A Positivo Tecnologia, empresa que é responsável pela montagem dos notebooks Vaio aqui no Brasil desde 2015, resolveu apostar mais forte na famosa marca japonesa que ela representa. Oferecendo agora equipamentos equipados com a 13ª geração de processadores Intel de série H e GPUs dedicadas NVIDIA GeForce RTX. Estamos falando da família Vaio FH-15, voltada para gamers e profissionais que trabalham com softwares pesados. Você imaginaria, alguns anos atrás, que uma máquina potente como essa poderia ter um visual assim, discreto, e pesar apenas 1,99 kg? Vem comigo para saber tudo isso e mais um pouco neste segundo vídeo de análise completa do FH-15. Os novos modelos FH-15 da Vaio são o que a indústria chama de bare bones. Nesse tipo de cadeia produtiva, a base do notebook, sem marca, é projetada e montada normalmente na China, com a carcaça do notebook, a placa-mãe e a tela. Esse é o conjunto essencial de um computador portátil, porque a CPU e GPU já vêm soldados na placa-mãe. As indústrias especialistas em bare bones têm, inclusive, parcerias com gigantescas fabricantes do mercado de semicondutores. Aí, uma empresa que está querendo vender bons notebooks no mercado nacional, analisa o catálogo das distribuidoras, escolhe alguns modelos interessantes e importa milhares destes modelos para o Brasil. Aqui no Brasil, vai ser feita a montagem final deste notebook, acrescentando ali as peças como memória, SSD e demais componentes. Então, nós temos aqui uma marca japonesa representada por uma marca brasileira, indo buscar na China notebooks que possuem a chancela das gigantes do Vale do Silício. Você acha que essa mistura dá certo? É globalismo que se chama, né, Guto? Eu já vou adiantar aqui que os testes em games foram bons. Tirando o Assassin's Creed Valhalla, que deixou um pouco a desejar com os gráficos no máximo. No decorrer desta análise, a gente vai contar tudo pra você. Mas antes, bora falar do visual, design e acabamento. Os modelos Vile FH-15 estão sempre entre os mais compactos e discretos da categoria gamer, com 2,2 cm de espessura e peso total de apenas 1,99 kg. Pra efeito comparativo, os concorrentes diretos Dell G15 têm 2,81 kg e, no geral, são maiores e levemente mais gordinhos. Outras empresas brasileiras, como a Avel, também usam bare bones. Dá pra notar claramente a semelhança, né? Sem dúvidas, há quem prefira os equipamentos mais invocados e com design diferenciado. Mas não podemos negar que uma máquina potente e elegante é o desejo de muitos consumidores. Apesar da tampa apresentar uma certa flexibilidade, o resto do chassi é bem sólido, com o plus do acabamento em metal na tampa. Conectividade. Em nosso vídeo de unboxing, nós mostramos em detalhes todas as entradas e saídas que este FH-15 oferece, com destaque para as conexões traseiras que ajudam a manter os cabos mais organizados. Faltou apenas uma conexão USB-C com saída de vídeo pra ficar perfeito. De conectividade sem fio, a gente vai ter Wi-Fi 6, do tipo AX, e Bluetooth versão 5.2. E agora vamos falar sobre as interfaces que permitem que você, humano, se comunique com ela, a máquina. Tela. Neste VAIO FH-15, como o código sugere, temos uma tela clássica de 15.6 polegadas, com a resolução Full HD e a tecnologia WVA, que não distorce as cores. O acabamento é fosco e a abertura total da tampa é de cerca de 120 graus. Em uma primeira análise, não tem muito de novo aqui, certo? Essas são características bem comuns nesse tipo de produto. O grande ponto positivo fica para a taxa de atualização de 144 Hz. Quem é gamer já sabe, mas nunca é demais explicar. Quando o jogo passa dos 60 quadros por segundo, a tela também precisa ter uma frequência superior a 60 Hz, para obter uma experiência mais fluida e alguns milissegundos de vantagem em partidas competitivas. Nós percebemos que, desde 2022, o número de equipamentos com telas de 120 e 144 Hz está aumentando bastante. Provavelmente porque a tecnologia de fabricação dos painéis LED barateou e porque o público tem ficado cada vez mais exigente. Mas, para os profissionais de design e fotografia, faltam informações sobre a fidelidade de cores e o contraste. A fabricante divulga apenas o brilho de 220 nits, que não é tão bom em locais muito iluminados. Já em um ambiente totalmente escuro, foi possível detectar alguns leves vazamentos de luz na parte de cima do painel. Bem dentro do que é considerado comum em qualquer notebook com tela LED. Sobre a webcam, também está tudo dentro do esperado nessa faixa de preço. Ela possui a clássica resolução de 720p, sem muitos recursos adicionais e a qualidade você vai conferir agora. E esta é a câmera do Vaio FH-15. Como você pode ver, é uma câmera razoável, bem básica, né? Bem básica. Vai ser útil para videoconferências mesmo, mas nada de uso em streamings ou então videoaulas, coisas assim. Vai ser bem específico mesmo. É uma câmera bem essencial, assim. É isso. Vamos para o teclado. Teclado e touchpads. Indo para o teclado, temos aqui também um conjunto bem clássico da categoria. O layout é a BNT2, com quatro fileiras numéricas do lado direito. E a retroiluminação em RGB possui quatro níveis de intensidade. O botão de power, ou liga e desliga, fica separado do teclado. E não existe leitor de impressões digitais. Em nossos testes aqui, a experiência de uso foi bem positiva. As teclas possuem um curso mais alto, mas ainda assim são leves e silenciosas. Com uma sensação tátil bacana ao utilizar o notebook para games ou em longos períodos de digitação. Já o touchpad, de tamanho médio, tem uma boa precisão e não apresenta delays. Mas os cliques mecânicos são um pouco pesados na parte superior. E agora que a gente já falou de visão e tato, faltou um dos cinco sentidos mais importantes. O sistema de áudio dos novos VAIO FH-15 possui a certificação Sound Blaster Studio. E tem seus dois alto-falantes posicionados na parte de baixo, voltados para as laterais. Então o som não fica abafado. O conjunto entrega uma qualidade dentro do esperado, com volume mediano e sem muitos graves. E antes de a gente se aprofundar sobre o desempenho deste notebook aqui, você já deve estar se perguntando sobre quantos modelos existem. Quanto custa? Para essas e outras questões, você pode sempre contar com o nosso fabuloso monitor de ofertas. É só selecionar os notebooks da categoria Gamer e a marca VAIO, onde vemos cinco modelos, com apenas um fora de estoque no momento da gravação deste vídeo. Ordenando pelas melhores ofertas, as bolinhas coloridas ao lado de cada preço informam se o nosso algoritmo está considerando o preço justo ou acima da média, através de diversos cálculos automatizados. E digamos que você gostou deste modelo aqui e quer saber se ele é a melhor opção do mercado. Para isso, nós lançamos recentemente o tão aguardado recurso de comparador de notebooks. Olha só que maneira, eu vou digitar FH15 aqui e ver o que aparece. O modelo que estamos testando está de volta ao estoque enquanto este vídeo é editado. Então eu vou escolher esse carinha, vou adicionar ele no comparativo e ver algumas sugestões de notebooks semelhantes. Vou escolher esse Dell G15. Rolando a página, um pouco para baixo, tem esse botãozinho maroto aqui de mostrar as diferenças. Então podemos perceber que o VAIO FH15 tem um processador levemente melhor, mas vem com menos memória na GPU dedicada. Ganha na quantidade de memória RAM, mas perde na frequência em MHz. E assim por diante. Fica tudo bem mastigadinho. Em breve, esse recurso aqui será aprimorado, porque nossa equipe está sempre ouvindo as sugestões dos nossos leitores e espectadores. Fique de olho nas nossas redes sociais e aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva e ative o sino para que você não perca as novidades que a gente postar por aqui. Especificações técnicas. Vamos agora fazer um raio-x desta máquina e mostrar tudo o que tem aqui dentro. O modelo que estamos testando tem esse código gigante que você está vendo aí. O processador deste carinha aqui é um Core i7 de 13ª geração, mais especificamente o 13700H. Ao todo são 14 núcleos, 20 threads e 24 MB de cache. A velocidade máxima do clock oficialmente é de 5.0 GHz. A GPU dedicada que vem com este modelo é a NVIDIA GeForce RTX 3050, com 4 GB de memória GDDR6. É a GPU dedicada, ou placa de vídeo, mais popular da atualidade. Mas aqui os Dell levam vantagem por entregarem modelos com 6 GB de memória GDDR6, contra os 4 GB de memória GDDR6. Na memória RAM, temos nada menos que 32 GB do tipo DDR4, com 3200 MHz de velocidade. A memória de todos os modelos vem configurada em Dual Channel, garantindo uma performance superior. De armazenamento, a gente vai ter um SSD da marca SSS-TC, que tem 1 TB de capacidade e é do tipo NVMe geração 4x4. Os resultados do CrystalDiskMark, você dá um confere agora na tela, com boas taxas de leitura e de escrita. Por fim, este modelo vem sem sistema operacional instalado de fábrica. O que vem neste carinha é o tal do Shell EFI, um firmware bem básico, parecido com uma BIOS. A Avel também trabalha dessa forma. As principais variações entre os modelos VAIO FH15 estão nos processadores Core i5 ou Core i7, no sistema operacional, que pode vir ou não com o Windows 11 Home de fábrica, e na memória RAM, que varia entre 16 e 32 GB. O SSD é sempre de 1 TB. Upgrades ou melhorias. Quer melhorar a máquina? Dá pra fazer alguns upgrades. É possível chegar até 64 GB de memória RAM nesse modelo aqui. 32 GB em cada slot. E também dá pra instalar mais um SSD em um slot livre, que aceita o padrão geração 4x4. E provavelmente é retrocompatível com os padrões geração 3. De acordo com as políticas de garantia da VAIO, não é permitido abrir o notebook pra fazer alterações internas e nem instalar outro sistema operacional. O que acaba gerando uma confusão, visto que o modelo vem sem sistema. A gente vai deixar aqui na descrição o link das políticas de garantia para os advogados de plantão nos ajudarem com as letras miúdas. Desempenho geral. Nós, obviamente, instalamos o Windows pra fazer os testes. E com a instalação limpa do sistema operacional, o sistema demora cerca de 25 segundos pra inicializar por completo, sem travamentos. Ao alternar entre todas as dezenas de abas abertas no navegador, tudo fica muito rápido e fluido. Os resultados dos testes de benchmark e programas pesados, como o Blender, você pode conferir em nosso blog. E nos games, será que a Positivo acertou na escolha de configuração deste barebone? Todos os jogos foram testados na resolução Full HD e os resultados você confere agora. O primeiro jogo testado foi o Fortnite, com 111 quadros por segundo no baixo, 99 no médio e 55 no alto. Depois foi o GTA V, com 153 quadros por segundo no baixo, 110 no médio e 50 apenas no alto. Em seguida, o Counter-Strike 2, com 217 quadros por segundo no baixo, 173 no médio e 101 no alto. Depois, PUBG Battlegrounds, com 209 quadros por segundo no baixo, 175 no médio e 151 no alto. Call of Duty Warzone 2.0 também foi testado, com 90 quadros por segundo no baixo, 86 no médio e 70 no alto. Por último, a gente testou o Assassin's Creed Valhalla, com 100 quadros por segundo no baixo, 70 no médio e 33 no alto. Em breve, a gente vai renovar os nossos testes em games, para contemplar títulos que usem o recurso de Ray Tracing, por exemplo. Então aproveite e deixe aí nos comentários a sua sugestão também de jogos que você gostaria de ver em nossos testes aqui. Apesar da marca estar vendendo o FH15 como notebook direcionado para atividades profissionais e tarefas complexas, dá para ver que nos games ele também se comporta muito bem, tirando um bom proveito inclusive da tela de 144 Hz nos jogos com os gráficos no médio. Ao analisar o desempenho da CPU, o clock máximo obtido foi de 4,52 GHz. As médias ficaram entre 3,6 e 3,4 GHz. Não foram percebidos travamentos por thermal throttling ou quedas bruscas de clock, mas é possível notar que a CPU não atinge o potencial máximo de 5,0 GHz, previsto pela fabricante do processador. O que indica que pode existir uma pequena limitação de hardware, para que ele não esquente muito. No aplicativo Control Center, que pode ser aberto pelo atalho FN mais barra, é possível alternar entre os módulos de desempenho, entretenimento, economia de energia e silencioso. Para fazer os testes, a gente testou tudo no modo desempenho. Temperaturas e sistema de resfriamento. E será que esse tal de bare bone, mais fino, é esquentadinho? Em uso normal, a CPU ficou em 45 graus e a GPU em 42 graus. Já em atividades intensas, a CPU e a GPU atingiram 80 e 84 graus, respectivamente. As entradas de ar ficam na parte de baixo e as saídas ficam nas laterais e na traseira do notebook. A carcaça do FH15 fica um pouco morna na área do teclado e esquenta bastante entre o teclado e as dobradiças em uso intenso. As duas ventoinhas emitem ruídos um tanto altos e podem incomodar um pouco, especialmente no silêncio. Como de noite, por exemplo. Sendo assim, a conclusão é de que realmente um aparelho nessa faixa de preço e com essa potência sofre um pouco pelo fato do corpo ser mais fino e leve. Indicamos mais para os profissionais de vídeo e 3D mesmo. Porque os gamers exigentes podem ficar um pouco frustrados. Bateria. Por fim, nos testes de autonomia, a bateria de 54 Wh alcançou resultados bem bacanas para a categoria e faixa de preço. No mais alto desempenho, com o brilho em 100% na tela, a gente teve em torno de 3 horas e 20 minutos. No modo econômico, com o brilho em 30% na tela, rodando vídeos do YouTube, em torno de 5 horas. E no teste de estresse, do Intel Burn Test, a gente conseguiu em torno de 1 hora e 20 minutos. Nunca é demais lembrar que é importante utilizar o notebook conectado na tomada, sempre que possível. Assim, a bateria não fica descarregando e perdendo seus ciclos de vida. A fonte de alimentação é um tanto pequena e tem apenas 150 watts. O tempo para um carregamento completo da bateria foi de 1 hora e 30 minutos, com o notebook parado e a tampa fechada. E a concorrência? Será que é forte? Na metade de 2024, quando esse vídeo foi editado, com o conjunto Intel de 13ª geração e RTX, os principais competidores da linha Vaio FH15 são os modelos Dell G15 e Acer Nitro V15. Mas os preços não estão lá naquelas coisas, galera. O mercado gamer, como um todo, anda ruimzinho. Mas quando você estiver assistindo a este vídeo, muita coisa já pode ter mudado, né? Então, a dica é ficar de olho nos nossos grupos, no Whats e no Telegram. Além do nosso blog, onde a gente mantém os nossos leitores sempre informados. Agora, para a gente concluir aqui, o que você achou do Vaio FH15? E para você que torce um pouco o nariz quando ouve falar sobre produtos da China, é importante ressaltar, mais uma vez, que as maiores fabricantes e distribuidoras de bare bones, como, por exemplo, a Clevo, são muito confiáveis e muito bem conceituadas em todo o mercado global. O que as marcas como a Vaio fazem é aproveitar o que há de melhor na gigantesca indústria chinesa, e estampar o seu logotipo bonitão na tampa do notebook. Oferecendo ainda garantia e suporte no mercado nacional. Porque fala sério, né, Guto? Hoje em dia, quase tudo é fabricado na China. Você tem uma descendência chinesa, não tem? De pontos negativos, o que a gente pode citar aqui é o brilho da tela, que não é muito intenso, apenas 220 nits. E também o sistema de resfriamento, que poderia ser um pouquinho mais eficiente. Você compraria? Não compraria? Por quê? Deixe aí nos comentários, porque a sua opinião é sempre a mais importante de todas. Se você curtiu esse vídeo, manifeste isso através do gostei, que é o botãozinho que fica aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho, se você ainda não fez isso, né, se inscrever no canal, porque aqui você vai ser sempre muito bem tratado. Fique livre pra deixar, de repente, algum outro comentário complementando ou deixando a sua opinião sobre qualquer coisa que foi falada aqui nesse vídeo. Eu e o FH15 vão ficando por aqui, mas eu retorno pro próximo episódio. Aquele abração, boas compras, e até lá. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri